A resposta vem muito mais rápido e, consequentemente, a diminuição no número de ocorrências de violência contra a mulher e até de violação da tornozeleira eletrônica. O monitoramento garante mais segurança à sociedade. Com a nova central mais moderna, o trabalho é reforçado. Ela serve de modelo para todo o país. Já possui a previsão, inclusive, de aditivação para que nós tenhamos 10 mil equipamentos contratados, o que vai ampliar ainda mais o nosso trabalho. Isso aí dá uma segurança para as pessoas que estão na região, como também para os nossos policiais que vão ter que enfrentar aquele cidadão que não está cumprindo uma ordem legal. O novo espaço foi equipado com aparelhos modernos, inclusive com video-all, um conjunto de telas com imagens de alta qualidade. Por meio dessa estrutura, os policiais penais podem acompanhar ocorrências e eventuais violações das medidas judiciais impostas aos presos monitorados em tempo real. Muito rápido esse tempo de resposta porque a segurança pública do Estado de Goiás trabalha de forma integrada. É muito rápido. Desde o momento que ela rompe essa tornozeleira ou que ela viole esse espaço de inclusão, é muito rápido até que chegue ali uma viatura da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana ou da nossa equipe da CIM. Em 2014, o Estado possui apenas 1.200 tornozeleiras. Hoje no Estado, são aproximadamente 8 mil detentos no regime semiaberto que estão sendo monitorados com a tornozeleira eletrônica. E cerca de 500 mulheres que são assistidas pela Polícia Penal com o botão do pânico. Elas ganham esse equipamento quando o agressor recebe a tornozeleira. Goiás é o quarto Estado em monitoramento eletrônico. A nova central custou 69 milhões de reais. Um investimento necessário diante do aumento de presos acompanhados pela central. O governador também falou sobre a necessidade de monitorar estupradores por conta da reincidência no crime. A somatória de todas essas ações vai conseguir inibir essas pessoas, certo? Eu acho que o cidadão, você que praticou o estupro, está certo? É uma pessoa que, sem dúvida alguma, ele tem que ser monitorado.